Você é minha aluna, não entre nessa, você tem 19 anos e eu não interessa, esqueça o que rolou depois daquela festa de formatura, você no fogo de milhões de hormônios e eu de fogo na maior secura, eu resisti o ano inteiro, fiquei na minha, vendo você na primeira fila de minisaia e sem calcinha, deixei de agir como um profissional no exato momento, em que rolou aquela prova oral, aplicada no estacionamento, já te expliquei alguma coisa que está fora do normal, nenhuma boa monitora, pra levar pau, te vendo assim de joelhos, aos meus pés baby me chateca, impossível te alugar, com você falando assim de boca cheia e aí e aí e aí Meu corpo não foi o primeiro Estou ciente Antes de mim você deu prazer A outro corpo Um corpo docente O que explica sua nota sem Botânica e literatura Menina te conheço bem Já explorei toda sua cultura Nós não precisamos ser Perfeitos Me guarde na sua lembrança Na minha vou guardar Seu par de peitos Eu tenho filhos, tenho mulher E não quero ter uma segunda Por isso se você me vir com ela Não me lisque mais a minha bunda Vou repetir Alguma coisa que está fora Do normal Nenhuma boa municlora Pra levar pau E aí E aí E aí E aí E aí Alguma coisa que está fora do normal Nenhuma boa luna implora pra levar pau Maior que nós é a verdade que não quer se...